Aqui clássico, né? Aqui trade clássico, clássico. Bom, sexta-feira, mercados fecharam aqui, abriu com um baita gap, tá? Vou deixar aqui. Abriu com um baita gap o mercado no H1, tá? Foi buscar aqui a região do 133, tá? A máxima histórica tá um pouquinho mais acima ali. Mercado caiu e pullback em ponto de rompimento. Esse é um dos melhores trades que tem, né? Então o mercado rompeu aqui um breakout.